Opa, cliente e amigo MK, se você está pensando em segurança para a tua família, vem aqui na MK. Aqui você encontra vários carros seminovos blindados, tudo com revisão de blindagem. Na MK você encontra aqui uma T-Clos, Tiguan, Renegade, Nivus, Creta, Amarok e um Jetta. E temos mais carros no estoque. Se você está pensando em um carro seminovo blindado, vem para a MK, aqui a gente faz negócio. Vou falar uma coisa para você, um carro seminovo blindado, você paga o preço de um blindado como se fosse um carro não blindado. O preço é sensacional de um carro blindado. Vem aqui na MK que você encontra carro muito bom blindado. Obrigado. 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 Obrigado.